Seja bem-vindo à aula de hoje. Então a gente já aprendeu a base do getX, agora a gente vai ver uma outra forma também de trabalhar com uma variável. Agora a gente vai conhecer uma nova forma de declaração de variável com ponto OBS, ela vai se tornar um observable pra gente. Então esse é o exemplo que a gente tinha visto já com uma class controller aqui. Um outro modo de instanciar é da seguinte forma, vou refazer esse exemplo, a gente vai voltar ao construtor aqui dele. Qual é a ideia aqui? Você criar uma variável e a variável, a partir desse momento, ela estar disponível como observable. Assim que ela alterar, é ser informado também pro gerenciamento de estado ali. Então aqui no nosso stateless widget, a gente vai criar uma variável, eu vou chamar ela de número. Então eu vou colocar assim, int número igual a zero. Só que no final eu coloco um ponto OBS no final dela. A partir desse momento, essa variável, ela está como observable aqui. Então tudo que alterar, ela vai alterar, inclusive o estado dela aqui dentro. Isso usando o getX. Vamos continuar a partir daí. Qual é a outra mudança? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando o valor, né? Eu vou mudar pra número e a gente vai usar isso daqui via observable, fazendo uma mudança aqui também. Então anteriormente a gente precisava aqui de um getBuilder de contas, te passando toda a informação aqui do controller pra cá. Eu vou remover esse getBuilder daqui e também remover esse final dele. Ele abre aqui, tem uma chave aqui e ele fecha aqui e tem uma chave. Então eu estou tirando o getBuilder, não será mais necessário. É uma outra forma de implementação. E também aqui a gente vai colocar uma vírgula nesse scaffold aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente não tem mais o controller disponível aqui, nesse momento. Mas a gente tem uma variável número nova aqui que está valendo zero. Então eu vou disponibilizar ela aqui no scaffold mesmo, no lugar que estava anteriormente. Então eu quero que esse valor aqui contém esse número que a gente tem agora. Então você vai fazer o quê? Antes desse teste, você vai fazer um obx. Vou dar um espaço aqui e você vai colocar um obx agora, tá? Pra gente trazer esse dado e ele vai ser uma função que aponta pro teste. Então eu fecho isso daqui mais embaixo. Só deixa eu arrumar. Eu vou colocar isso mais embaixo. Depois do teste, eu fecho ele aqui. Uma vírgula antes também. Então a partir de agora, essa variável número, que é .obs, ela estará disponível aqui dentro através do obx. Então eu estou, tem uma função apontando pro teste aqui. E agora, ao invés de dólar valor, eu vou colocar aqui dólar número, que já está disponível pra gente. Então a partir de agora, eu só vou acertar esse teste aqui. Vou colocar aqui como texto só, por enquanto. Porque eu não tenho mais ele aqui no... E um tap. Esse controller também eu vou deixar, por enquanto, print tap. Só por enquanto, tá? Estou removendo agora a classe controller e usando um outro modo de implementação da getX. Então a gente define uma variável .obs aqui. E a partir do valor dólar número. Então esse número estará disponível. E qualquer atualização nele também vai atualizar a nossa view. Então vamos carregar aqui. Outro item aqui. A variável número precisa de um rx item. Então defenda que eu coloquei como var. Isso vai resolver pra gente também. Atualizando. Construtor ainda comentando da classe. Atualizando. Então temos aqui, mostrando o valor, o dólar número zero. Se eu colocar 10.obs, por exemplo. Que qualquer tipo, né? .obs ele já vai atualizar esse valor pra 10. Prontinho, ó. Valor atualizado. Como a gente... Agora, o estado dela vai estar aqui. Então é um outro jeito de usar o getX também. Então vamos agora, num tap, mudar o estado dela. Então você já pode acessar. Num tap, dólar número, você pode mudar. Então você vem aqui, por exemplo, eu quero aqui num tap. Então aqui num tap, eu acesso direto a variável. Então eu já tenho ela aqui, ó. Número, mais, mais. Então eu incremento ela. E como ela está .obs, ela vai atualizar o estado automaticamente. Então é uma outra forma de implementação da getX. Então 10, clicando, 11, 12, 13, ó. Atualizando automaticamente, tá? Aqui a gente não usou a classe de controller. A gente simplesmente definiu uma variável var número, ponto.obs. Não temos mais nada aqui de stream, tá? A gente simplesmente usou ela aqui, ó. Dólar número. E aqui nós incrementamos o número, mais, mais. Então eu estou zerando a variável aqui. E 0.obs, atualizando, o código fica disponível também pra você. Então essa é uma outra forma também de implementar, né? Criando esse 0.obs e usando aqui o obx pra obtenção do valor da variável. O código está disponível pra você. Até a próxima aula. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Sei que é novo. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha. Tchau. 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 Tchau.